E ainda falando de dengue, a prefeitura divulgou dados do último lira, que é o índice rápido para o Aedes aegypti, referente ao período de 13 a 17 de maio. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, foram inspecionados 873 imóveis e houve melhora significativa no período, com redução de 10,9% no início do ano para 3,9%. O coordenador da Vigilância Epidemiológica ressalta que mesmo havendo melhora nos índices de infestação da dengue, a população deve ficar atenta aos cuidados preventivos para evitar um aumento nos índices novamente.